Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Alice Carolina e você está no meu canal. Saudade de ficar falando isso, né? Estou sumindo aqui do canal, né? Já faz um tempo aí, desde que iniziou a pandemia. E hoje eu resolvi voltar com o canal e explicar pra vocês o porquê eu sumi. E pra não ficar um vídeo só eu falando, eu vou fazer tipo uma aqui e falo, porque depois desse vídeo eu quero gravar outro. Então eu já vou aproveitar pra fazer uma make, né? Por isso que eu apareci aqui assim, descabelada e de cara limpa, tá? Então se eu estiver olhando pra cá é porque o espelho está aqui, né? Como vocês podem ver, eu também estou dentro de um banheiro, tá? Então não tem cenário, não tem nada. E é isso, então eu vou começar a se maquiar, mas antes de tudo não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o meu gostei, de me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui também, será no box de informação. E é isso, né? Bora começar. Então, eu estou aqui passando a base já, né? Nem acabei nem mostrando, mas eu estou usando essa aqui da Paulas para Feminices. E vamos lá, por que eu sumi? Porque começou a pandemia, né? Quem me acompanha percebeu que eu parei quando começou a pandemia, porque começou a pandemia e um monte de gente parou de trabalhar, todo mundo começou a fazer home office e na minha casa não foi diferente. Meus irmãos começaram a trabalhar em home office, minha mãe também parou de trabalhar. Então estava, tipo assim, 24 horas todo mundo em casa, então mudou bastante a minha rotina no caso, né? Porque eu não estava acostumada com eles lá 24 horas. Então, assim, eu não tinha onde estar gravando, eu gravava de noite lá na minha casa, então minha mãe não estava trabalhando, então não tinha onde estar gravando, horários, enfim. Assim, eu tinha o tempo livre, mas não tinha onde estar gravando, entendeu? Então aí eu decidi, falei, esperar passar, porque até então na minha cabeça eu achei que o bagulho ia ser bem rápido, assim, sabe? Não ia demorar tanto, apesar que a gente conhece, sabe como que é o brasileiro, né? Enfim, estava todo mundo em casa, estou passando corretivo aqui, estou usando corretivo da Ruby Rose. Aí eu não tinha como estar gravando, porque estava todo mundo em casa e tudo mais. E o outro motivo, que é tipo um dos principais, assim, né, digamos, também, não é o principal, porque o principal eu vou falar depois, é o meu celular. Quem me acompanha viu que ano passado eu fiquei três meses sem celular, né? Três meses não, minto, oito meses sem celular. Aí eu parei de gravar também, por causa disso, meu celular não queria pegar de jeito nenhum e tudo mais. Aí o que acontece? Em fevereiro desse ano, meu tio, ele me deu um bom, por sinal, tudo mais, eu estou gravando com ele até. E ele me deu só com a bateria, quando ele me deu eu já estava meio viciado, né? Gente, eu estou na casa do meu tio, então eu estou sem as esponjinhas, então por isso eu estou fazendo essas gambiarra aqui para passar a maquiagem, tá? Enfim, aí ele me deu só que a bateria estava meio viciada e eu só terminei de viciar ela. Então, assim, o meu celular, esse que é o que eu estou gravando, ele ficava 24 horas, juro por Deus, 24 horas. Quem é da minha família aí que me assiste, não me deixa mentir, eu ficava 24 horas por dia na tomada. Eu tirava ele da tomada do quarto para levar para a sala e ele já desligava. Então, assim, eu não conseguia sair com ele na rua, tipo, se eu fosse, sei lá, fazer uma viagem, fazer alguma compra, alguma coisa, eu não conseguia estar levando ele, porque ele tinha que estar sempre na tomada. Nem o carregador móvel, quando você abria a câmera, tipo, para tirar foto, fazer stories, né? Ela começava a ficar meio colorida, assim, tipo, e não gostava, não gravava, não tirava foto, não fazia nada. Ela ficava, o quê? Dois minutos aberta e quem é que gravava um vídeo com dois minutos? Então, esse foi o motivo. Eu estou até com a bateria aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas ela está estufada, não sei se dá para ver. Eu até levei ele na autorizada, né, assim, para poder ver o que podia fazer. A mulher falou, ah, é a bateria, não sei o quê, porque ele chegou uma época que ele não estava querendo carregar mais. Aí ela falou, ah, tem que comprar um carregador mais forte, não sei o quê. Aí eu comprei o carregador mais forte, mas aí, assim, ele só vivia na tomada, realmente. Aí eu comprei, aí eu vim aqui para minha tia, já estou aqui já faz uns 20 dias, mais ou menos. Ela foi e me deu uma bateria que ela tinha aqui no outro celular, que não estava usando. E ela não estava usando, então ela acabou me dando para... para mim usar. Enfim, agora eu consigo ver vídeo, você está me escutando os podcasts de stand-up, eu estou gravando sem o carregador, tudo por causa da bateria. Então agora eu vou voltar a gravar também, né? Consigo tirar foto, consigo fazer stories. Enfim, na verdade, esse vídeo não era nem para ser uma quem fala, era para ser um vlog que eu tinha gravado na sexta, hoje é terça-feira. Terça, eu tinha gravado um vlog na sexta, porém eu formatei meu celular e perdi o vlog. Esqueci de fazer o backup, né? Na verdade, não foi nem que eu esqueci de fazer o backup, eu tinha passado eles para o Facebook, só que eu não prestei atenção que eu não tinha dado carregamento completo ainda, e era formatei o celular sem dar o carregamento. Então, foi isso, né? E o motivo principal, digamos assim, né? Vou falar com pó aqui agora, né? Pera aí, vou falar com pó, esse pó que eu estou usando é um pó da Fens, eu gosto bastante dele, eu paguei baratinho, eu paguei R$4. Enfim, o motivo principal para mim não estar gravando vídeo foi que eu não estava gostando do conteúdo que eu estava postando, sinceramente, eu não estava curtindo, eu não estava gostando, eu não estava me deixando feliz, sabe? E, tipo, gravar vídeo é a minha paixão, ou eu vou gravar para vocês, né? Editar, gravar e tudo mais. Só que eu não estava sentindo prazer nisso que eu estava fazendo, sabe? Não estava me dando... Esqueci de passar base no pescoço, é. Não estava me dando prazer no que eu estava fazendo, não estava me dando gosto, não estava, tipo, ai, meu Deus, tem que gravar, estava isso. E, tipo, ser um bagulho que eu gosto não era para estar... Não era para me estar assim, entendeu? Era para me estar com uma feliz, pô, tem que gravar, não sei o quê. E isso comigo, então eu peguei e falei, cara, eu tenho que ver na onde eu estou errando, né? Para poder melhorar, ver o que está acontecendo de errado. Por que eu não estou gostando do que eu estou fazendo, sabe? Esse que eu estou usando de contorno é um pó da Ruby Rose, só que ele é um pó bem mais escuro, né? Na verdade, o pó nem é meu. Então, aí, ele... Eu não estava gostando e tudo mais. Aí, falei, não, eu tenho que ver o porquê que eu não estou gostando, por que que não está fluindo, por que que não está dando certo, por que que eu não estou, tipo, sentindo prazer em fazer o que eu mais gosto de fazer, assim, o porquê disso, né? Aí, foi onde que eu parei e olhei, tipo, olhei os meus stories que eu gravo, olhei os meus vídeos, os temas, as coisas que eu estava fazendo, e percebi que eu não estava sendo eu mesma nos vídeos, sabe? E você não estava sendo você mesma, não, gente, não estava. Tipo, assim, eu estava sendo... Não que eu não seja essa pessoa, assim, legal, mas eu sou, assim, uma pessoa mais espontânea, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de falar palavrão. Eu falo muito palavrão. De dez palavrões que eu falo, sete é palavrão, sério. Sem brincadeira. Tenho até que parar com isso. Mas é mais forte do que eu, né? Aí, eu gosto muito de falar palavrão. Eu, por exemplo, falo muita besteira. Eu sou muito espontânea. Eu faço muita piadinha com tudo, né? Então, assim, e... Não estava. Eu não estava sendo eu, né? Então, eu falei, cara, é aí que eu estou coisando. Eu estou sendo aquilo. Eu não sei se você não consegue entender o que eu estou falando, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou homem, né? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estava sendo eu mesma, sabe? Então, eu estava sendo, tipo, vamos dizer assim, um personagem que as pessoas... Na visão que as pessoas sentem de blogueira, de ser aquele mundo rosa, florido, entendeu? Que não caga e não perda. E eu não sou assim. Sou, tipo, ao contrário disso, sabe? Sou bem porra louca, assim. Hoje em dia, eu estou até bem menos tranquila, mas eu já fui muito mais. Enfim, então eu falei assim, caraca, é... É isso que não está dando. Então, assim, eu não estou sendo eu mesma. Então, eu tenho que começar a mudar isso. Aí eu parei, fiquei pensando. O que eu devia fazer? Aí eu falei, ah... Foda-se, vou começar realmente a falar o que eu gosto, fazer o que eu gosto. No canal, o que eu vou postar agora? Só vídeo de maquiagem? Só vídeo de filme? Só o quê? Eu, particularmente, assisto muito filme. Eu amo filmes e séries. Eu amo, por exemplo, stand-up. Amo, amo demais stand-up. No caso, quinta-feira agora tem o vídeo do Alfonso Padilha. Estou muito ansiosa. Eu amo o Alfonso demais, de verdade, meu colegio. Brincadeira, mas é verdade. Eu amo o Alfonso. Então, dia 3 agora de setembro, tem um especial dele na Netflix, Alma de Pobre. Né, Alfonso? Bem, aí... Amo, então eu falei assim, eu vou começar a abordar assuntos que eu gosto. Então, assim, no canal, de sexta vai continuar o PR Pipoca. De quinta, eu estou pensando se eu vou continuar com aquele hashtag. Minha batata ficou pronta. De quinta, eu vou ver se ainda vou continuar com aquele hashtag. Tebitalizou. Ou se eu passo ele pra quarta, com outro nome. Porque, tipo assim, que nem depois desse vídeo que eu vou gravar, ele não vai ter ido pro ar ainda, mas... No canal, por exemplo, esse vídeo que está aqui, eu vou deixar aqui no card, porque eu não sei pra que lado que é, que é o vídeo do Walt Disney, que eu falo sobre a história da Walt Disney, sobre a história dele, enfim. É mais ou menos aquele vídeo. Só que eu não sei se eu vou deixar de quinta, ou se eu vou deixar ali na quarta. Tá? Então, assim, esses vídeos são fixos. Não que eu não vá postar, tipo, um vlog numa segunda, numa terça, mas eu aviso isso tudo lá pelo Instagram, né? Que é esse que está aparecendo aqui. Pra vocês, se tiver vídeo novo, enfim, né? O motivo principal também que eu tinha assumido era por causa disso, tá? Eu vou terminar a maquiagem aqui e vou parar de falar porque eu estou com fome. Eu tenho que gravar. Estou sozinha na casa do meu tio. Meu primo saiu. Aí. Meu primo saiu com o meu tio, né? com o pai dele pra fazer umas coisas. E eu estou sozinha, então eu vou aproveitar pra gravar e assistir o próximo vídeo. Então, eu vou voltar já com a maquiagem terminada e o cabelo pronto pra finalizar o vídeo. Tcharam! Pronto, voltei, né? Outra pessoa, praticamente. Fiz esse penteado aqui que eu adoro esse coque aqui. Não sei por que eu gosto desse penteado. Talvez que eu não sei pra fazer. Mas, enfim, voltei só pra finalizar mesmo. Como eu falei, não passei batom ainda porque eu vou almoçar, né? Não devia nem ter passado o iluminador aqui também porque vai sair, né? Enfim, então, o vídeo foi esse. Eu não sei nem se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Nossa, tá estourando, né? Minha cara, mas pessoalmente não tá tão branco assim não, tá? Então, assim, eu não sei nem se vocês conseguiram entender direito o que eu quis falar, o que eu quis dizer, mas eu tentei, né? Enfim, era só pra poder não ficar falando, falando, falando. Então, por isso que eu fiz esse maquia e fala, né? Bom, então é isso, né? O canal está de volta, agora eu espero permanecer com ele, né? Agora ele tá do meu jeito, tá das coisas que eu gosto realmente, mas ao decorrer do canal, ao decorrer da vida, vocês vão começando a entender como que funciona, eu mesma também vou começando a entender mais como funciona, mas não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de me seguir lá no Instagram também, que agora vai ter muita palhaçada por lá, né? Só Deus pra me salvar. Não esquece de comentar e sugestões também de vídeos aí também, que eu vou ficar muito feliz também por isso. Nossa, quantas vezes eu falei também, né? E é isso, não esquece de se inscrever, não esquece de me seguir nas redes sociais, na verdade, porque tem o Twitter que eu tô sempre ativa por lá, o Facebook, você também pode me seguir por lá. Caso você queira me adicionar, tu me avise que tu veio do vídeo, porque eu não fico aceitando muito gente, porque eu já tenho quase o 4 do meu pessoal lá, né? E tipo, eu conheço o 1.000 ali é muito, estourando nem 500. Então assim, vocês me avisem, ah, vindo o vídeo, que aí eu aceito vocês, beleza? Nossa, tô falando como se eu fosse artista, ai meu Deus, ai 3 milhões de seguidores. Enfim, né? Agora eu tenho que limpar meu celular, porque senão não vai dar pra me gravar o outro. Deixa eu comer, né? Um super beijo, não esquece de me seguir nas redes sociais. E lembre-se, se até quinta-feira não tiver ido ao ar, tem especial do Afonso Padilha na Netflix, beleza? Isso aí é o mais pobre. E aí,